Bom, deixa eu começar a nossa live Vendo o que a galera do chat Andou me marcando aqui, tá? Vamos ver isso aqui Eu pagaria Eu pagaria, eu pagaria Não vou mentir, eu pagaria Que que é isso? Vou beber cloro e comer vidro Prêmio Folha de São Paulo 2021 Confira os destaques do entretenimento Olha só, o meme da Pfizer Ganhou como melhor meme 2021 Ah, legal, né? Legal, tá aí, né? É, Cid A culpa é tua A culpa é tua, Cid Foi fechar o não salvo Falou, ah, não quero mais fazer o não salvo E aí, olha o que tá acontecendo com o Brasil Estarei nos livros de história Do Brasil Na verdade, não tá Não estarei, não Porque o Twitter O Twitter não A internet, ela é meio que um ciclo vicioso, né? Tem muito vídeo de 2011 Que tá bombando agora Os caras, olha, que novidade Pô, postei lá em 2011 Dez anos atrás, né? E os caras, ah, que engraçado Ah, cacá Porque todo dia tem alguém Entrando na internet hoje É, mais ou menos isso E aí os caras ficam me marcando Ah, isso aí já saiu no não salvo há muito tempo Sempre tem alguém que comenta E sempre tem um comentário Não salvo? O que que é isso? Já não existe Já não existe a lembrança Se perdeu no tempo Quem viveu, viveu Quem não viveu Jamais viverá Não salvo com um milhão de visualizações diárias Jamais verá F não salvo Olha aí Quase que o Fiuk com zero batimentos ganhou A Lumena ficou com 19 E o Kringi ficou com 4% Realmente era uma disputa complexa aqui, né? Aí Gente de mão dada Eu já tô num nível Que eu não tô suportando pessoas de mão dada Porque eu já acho que elas vão cantar A gente tem que errar E se não vai errar A gente vai pra errar E tem que, tem que Cara, eu não consigo ver pessoa de mão dada Que eu já começo a ter tremelique Eu já acho que é a porra da música do Big Brother Eu não aguento mais esse inferno Esse louvor do BBB Oh, que música é essa? Eu não sei que música que é essa É uma música que os caras ficam cantando o dia inteiro no Big Brother Com as mãos dadas olhando pra cima de olho fechado Peraí, não dá pra olhar pra cima de olho fechado Se for isso Eu dou um tiro nesse computador, hein, mano Tu sabe, Senhor Mas o Senhor até aqui tem me ajudado Até aqui o Senhor tem me ajudado força, Pai Então acerta, Pai Abençoe, não pra um dos daqui que saiu da tua casa, Pai Que saiu do seu conforto, Pai Nesse dia chuvoso, Pai E veio protestar por liberdade, Senhor Que o Senhor venha rasgar o céu, Pai Abri o céu e nos conceder essa liberdade, Pai Ah, aí não dá, né Tu sai de casa São Paulo Com chuva Pega trânsito Vai pro centro Pra ficar escutando Coringa Fazendo louvor Ah, você tá de sacanagem O Coringa é anti-vacina Pau, tu sai de casa pra isso Pau, imagina O cara que sai de casa Ele não tá imaginando Que vai escutar um sermão do Coringa, né, mano Pau, pelo amor de Deus Olha só que situação O Brasil tá muito maluco mesmo, né, cara Igualzinho o Renato Russo Ah, o cara do lado Deixa eu ver o cara do lado Esse aqui? Não Ou o outro, do outro lado Esse aqui? Qual dos lados? É o outro ou esse? É esse? Acho que é esse Esse aqui é mais parecido Vocês estão completamente na Jamaica, né, porra Pelo amor de Deus Eu vejo esse aqui Será que foi o CEP que me marcou, hein? O cara entra sem querer na farmácia Aí ele é obrigado a comprar um shampoo Pra disfarçar O maluco Foi reto no chinelo havaiana, mano Ah, ele tava sem freio Puta que pariu O que que é isso aqui, mano? Vídeos que causam constipação Oh O que é isso? Um cocô? Jesus, amado Onde isso aqui, mano? Imagina Eu vejo esses vídeos Eu fico com medo de cagar às vezes Pô, imagina Você tá cagando Porque Quando você tá cagando É o momento que você tá mais vulnerável O ser humano tá mais vulnerável É na hora que ele tá cagando São dois momentos É quando ele tá cagando E quando ele tá se limpando Talvez se limpando até pior Porque você não tem as mãos pra se proteger Mas, pô Vindo de baixo Ah, é desumano, né? Deus não pode fazer um animal desse E conseguir entrar por um cano Pô, você tá Com o ânus totalmente exposto Vem um lagarto Com a linguinha no teu cu Pô, isso aqui é uma sacanagem, né? Olha lá Aí por isso que as pessoas Têm que se limpar em pé Ficar abrindo a bunda aí Pra limpar sentado Aí vem uma cobra Pum E dá uma mordida no teu cu E dá uma mordida no teu cu E dá uma mordida no teu cu